e boa tarde meus amores seja todos bem-vindo ao meu canal de flores e eu hoje eu vou tentar mostrar que o replantio dessa grandona vira gente vou só subir aqui um pouco caldex dela ver como tá aqui a terra e ver se tem uma coxonilha né e ela já está mais do que no ponto de tá subindo o meu caldex viu gente e aí eu vou tá usando meu substrato né um pouco que é areia fina bagama de carnaúba é palinha de arroz sapecada tem algumas pedrinhas de cavão aqui pelo meio é isso aqui era açaí antigo que já virou já decompose já entrou em decomposição né tá esfarelando isso aqui eu vou usar para coxonilha né é para prevenção que a maftalina e o adubo fúzio né fúzio power em todos os replantios que eu tô fazendo aqui em cima eu tô usando ele viu gente na época que eu fiz o replantio delas eu fiz com ele também viu minha gente e eu tava aqui gravando e do nada entrou a mensagenzinha aqui da claro blá 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 né aí pronto pausou o vídeo aí eu tive que excluir e tô recomeçando aqui de novo e eu vou tentar mostrar aqui viu minha gente porque toda hora tem um som passando tem uma moto tem um carro e aí uma zoada danada mas eu vou tentar mostrar aqui assim mesmo né então vamos lá vou só pegar ela aqui né tentar vou arrancar é eu tava querendo tirar esse base daqui né bota ele aqui para baixo não tá arrancando mas o bicho tá pesado aí eu vou tá preparando ela tirando ela assim mesmo arrancando e tá colocando ela aqui embaixo e vou tá preparando a terra dela aqui viu minha gente então vamos lá bom então vamos lá minha gente vou tá fofando ela aqui um pouco com a colher ó ó e ela tá bem enganada a terra dela deve tá bem soltinha deixa eu ver se já consigo tirar Jeita, gente, mas aqui tá pesada demais Ai, cansa Meu Deus, tá pesada Olha o tamanho Da batata, gente Ó Gigante Aí eu vou colocar ela aqui Vou tá mostrando pra vocês Olha o tamanho, gente Enorme As raízes tudo limpinha, ó Tá vendo? Ó Saiu com maior facilidade, né? O negócio é que a bicha que é pesada Ó, tá vendo essa raizinha tudo Tudo limpinha Parece que não tem coxonilha E a terra dela aqui, gente Ó Muita coisinha de De casquinha de cavão, ó Tá vendo? Essa terra dela aqui ainda tá boa Ó É uma terra bem Soltinha, né? Tem alguns Ó Um barro por aqui Que esse barro eu vou tá jogando fora Vou tá aproveitando só Essa parte onde tem o cavão Ó E aí eu vou tá misturando com essa outra Porque o Aqui, minha gente Eu não uso o excesso de adubação química não, viu? É Eu só uso assim no replantio Às vezes Uma vez no ano Eu coloco Um fosfato simples, né? Só pra dar mais assim uma resistência Aí não tem silvão de adubo não Vocês podem ver Que aqui embaixo, ó Ela não tem assim aquela salmoura Aí eu vou tá tirando essa terra daqui E vou tá mostrando aqui pra vocês Prontinho, minha gente Tirei aqui a terra, né? Ó A terra Soltinha, né? Que tem muita pedrinha de cavão É... Graças a Deus não tem coxunilha Aí eu posso tá misturando, né? Com o meu outro substrato Que ainda tá uma terrinha boa E aqui eu deixei só a parte do dreno, né? Que tá aqui, ó Tá vendo, ó? Tem bastante pedrinha de cavão Que na época que eu fiz o replantio dela aqui É... Eu coloquei bastante, viu, gente? A drenagem, ó Tá vendo? Tá mais ou menos isso aqui assim, ó Pra baixo Aí eu vou tá Colocando aqui uma parte No meu substrato Só com a mão mesmo, viu, gente? Tá assim O vídeo não vai sair perfeito, né, minha gente? Que é impossível Aí eu gravo sozinha Aí eu vou tá colocando duas naftalina, viu, gente? Porque o vaso é grande Aí Eu venho com a adubo Eu coloco mesmo assim com a mão, viu, gente? Não tem essas frescuras, não Cada um planta do jeito que quer, né? E aí É... Usa o que tem também, né, minha gente? E é assim, né? E vamos que vamos Aí eu vou colocar um pouquinho dessa terra aqui também, ó Só pra cobrir aí um pouquinho Aí Aí eu vou vir aqui com ela Meu Deus, tá Pesada, viu, gente? Só que eu quero ela mais suspensa Ó Quero ela mais levantada Aí eu vou Vou colocar mais um pouquinho de substrato Pra ficar mais alta Aí eu volto aqui com vocês Prontinho, minha gente Já coloquei um pouquinho mais aqui do substrato Aí ela já está aqui acomodada Aí eu vou vir com a terra que já tinha aqui dela E vou tá preenchendo, né? Ó Pensa que eu tava gravando Aí é uma zoada danada, viu, gente? É assim mesmo Ó Vocês veem que aqui não é fácil Pra me gravar aqui em cima da salada, gente É complicado Demais Ó Aí eu vou só preencher aqui Ah, eu vou tá colocando também mais um pouquinho de adubo, viu, minha gente? Porque essa planta aqui Tão cedo eu vou tá adubando ela com adubo químico, né? Só depois que eu replanto elas tudinho É que eu vou vir com o meu famoso esterco de cavalo E vou tá colocando nelas tudinho, viu, gente? Vou tá procurando o esterco lá É... Nas terras dos meus pais Aí Ó, tinha até um bicho aqui Aí é que eu vou tá colocando nelas, viu? Isso tem que ser feito antes de começar as chuvas aqui Aí eu vou ajeitar aqui e mostro já já aqui pra vocês Prontinho, minha gente Tá replantada a grandona É a minha buquê marquesa Já tá apontando aqui os botãozinhos Aí, minha gente Depois que eu coloquei ela aqui em cima dessa laje Ela ficou com os galhos tudo amarelado E aí ficou uma planta É... Tipo assim Diminuiu bastante a floração dela Mas eu acho que foi por conta de... Do adubo, né, minha gente? Porque aí, desde quando eu replantei ela aqui É... Não mexi mais nela, né? Aí agora ela vai... Tenho certeza que ela vai dar os buquês aços que ela sempre dava Aí ficou bonita, né? Ó Aí depois eu vou vir cobrir ela aqui Porque se eu deixar ela exposta aqui Vai queimar e muito Ah, aí pra quem me pergunta Se eu vou deixar ela aqui No sol Gente, ela não tem problema de correr, não É aqui mesmo, ó Fica nesse solzão mesmo, ó Então, todas vão ficar aqui É... E aí ela se acostumou rapidinho Né? Só que aí eu vou cobrir Igual eu tô fazendo ali as outras, ó Tá vendo? Essa fileira Aquela do meio E a de lá Todas já estão replantadas Né? Em outro vídeo eu vou estar mostrando aqui pra vocês É... Porque agora eu vou dar início a outro replantio aqui Viu, minha gente? Aí tem muita coisa pra me replantar E aí já tá ficando a tardinha Tá vendo? Que o sol já tá se escondendo ali Eu quero replantar pelo menos mais umas cinco Né? Pra ir adiantando Porque aqui tem muita planta pra ser replantada, viu? Aí tem tativo com flores Olha Uma aranha véia É a israela E aqui, minha gente Olha como tá vindo aqui de botão Essa daqui, ó Meu Deus Carregada de botão E eu ainda vou replantar ela, viu, gente? Tudo isso aqui eu vou replantar A única que eu não vou replantar É essa da baciona, né? Aquela lá Aquela ali Eu não tô querendo mexer nela, não, né? Porque dá um trabalho danado Olha como tá vindo aqui de botão, gente Meu Deus, olha Tudo, tudo, tudo carregado de botão E olha que nem adubação fiz nela Só foi a poda, viu? Eita, gente Vai vir flores, viu? Flores e flores Olha que linda Essa daqui eu nem lembro mais Qual é o ID Gente, como é que tá vindo isso aqui? Olha A brotação dessas plantas Tudo carregadinha de botão Meu Deus Ai, gente Eu fico ansiosa Essa daqui também eu vi, ó Todos os brotos dela Tão vindo com botões, ó Tudo, tudo, tudo Tá vendo? Até ali, ó Isso aqui vai ficar lindo Lindo, lindo Aí algumas eu vou tá mudando de vaso Que os vasos não tão servindo mais Já tão pequeno Eu tô besta com umas que eu replantei aqui Que eu fui tentar colocar de volta no vaso Não coube Eu tive que colocar outro vaso maior E por assim vai, viu? Cada uma com uns batatão Mas vai ficar pro próximo vídeo Que eu vou tá mostrando ali os caldexão Que tão cobertos, ó Tão cobertos ali, gente Cada linteza que eu tô é besta, viu? Mas vai ficar pro próximo vídeo Porque agora eu vou replantar, viu, minha gente? Vou tentar replantar aqui Olha Tudo com botão, meu Deus Então é isso, meus amores Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E esse foi o nosso vídeo de hoje, né? De replantir o que é super simples Tá bom, minha gente? Então até o próximo vídeo Tchau Tchau